Essa moça me azucrina Sua voz me alucina, faz de mim um sonhador Fico namorando ela, mas ela não me namora É de outro seu amor Carismática, linda, maravilhosa Amorosa, formosa, um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa quem não quer Carismática, linda, maravilhosa Amorosa, formosa, um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa quem não quer Seus olhos são duas estrelas cintilantes Que brilham como dois diamantes Iluminam a minha emoção Não consigo esquecê-la sequer num só instante A saudade que eu sinto é constante Dentro do meu coração Essa moça me azucrina Com seu jeito de menina Sempre a me inspirar A sua amiguice me encanta Fica imaginando coisas que me fazem delirar Seu sorriso me fascina Sua voz me alucina Faz de mim um sonhador Fico namorando ela Mas ela não me namora É de outro seu amor Carismática Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Seus olhos são duas estrelas cintilantes Que brilham como dois diamantes Iluminam a minha emoção Não consigo esquecê-la sequer num só instante A saudade que eu sinto é constante Dentro do meu coração Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Amorosa, formosa Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Carismática Linda, maravilhosa Obrigado.